Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo já usado no tutorial de maquiagem, tá? Que é o Outubro Rosa. Eu espero muito que vocês gostem. Fiz com muito carinho pra vocês, tá? Bem facinho de fazer essa make. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família e me acompanha lá no meu Instagram. Chega de louvar e bora pro vídeo de hoje! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!